Pode celebrar, pode comemorar a nova CUS com 300 cilindrados com 30.7 cavalos de potência. Está confirmada para o Brasil. É, americano, notícia foi dada em primeira mão ontem pelo meu amigo Bill Motoka, lá no canal Bill Motoka, que conversou diretamente com o Thomas, que é o diretor-geral da Xinerai aqui no Brasil, que confirmou que já está sendo homologada uma moto de 300 cilindradas da QJ Motors, que é a Qiangjiang, uma marca chinesa que é dona da Benelli, que é dona da Kiwi, que tem parceria com a famigerada Harley Davidson, inclusive produz duas motos lá na China de 350, e 500 cilindradas, e tem uma moto que é dela mesmo, com o mesmo conceito das motos da Harley, que está confirmada pela Xinerai aqui para o Brasil. Inclusive está sendo homologada uma moto de 300 cilindradas, motor em V, 30 cavalos de potência, Royal Field, que vai passar aperto, meu filho. Vamos falar sobre isso aqui agora, porque é notícia, é moto nova, e é interessante para várias pessoas que querem entrar de cabeça no motociclismo custom nacional, nas motos aí de baixa para média cilindrada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, a sua inscrição. Dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, participa do sorteio da minha moto, cara, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, para você ajudar o canal Moto Diário a se fomentar aqui na plataforma do YouTube e você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Quer participar do sorteio? Tem um QR Code entrando aqui na tela, é só apontar a câmera do seu celular ou simplesmente vai aqui no link da descrição do vídeo. Tem um link aqui do site para você adquirir sua cota, ajudar o canal a participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. Americano, que moto é essa? QJ Motors, para quem não conhece, é um dos maiores conglomerados de fabricantes de motos na China, extrema tecnologia, não é à toa que ela fez parceria com a Harley Davidson, está produzindo e comercializando lá na China as motos de baixo cilindrado da Harley Davidson, que são de 500 e 350 cilindrados, inclusive motos essas que vão até ser utilizadas em outros países. não sei se a Harley terá a intenção de trazer essas motos aqui para o Brasil, mas a QJ Motors aparentemente fez uma parceria com a Shinerai, que está aqui no mercado há muitos anos, para trazer essa moto, está aparecendo na imagem aqui para vocês, que é a SR-V 300 cilindrada, é uma moto custom clássica tradicional, motorzeira em V, parece até uma mini Harley Davidson, dá uma olhadinha aí e vê se você não acha que ela parece uma mini Harley Davidson. Se vai ter preço ou não, eu não sei, lá fora ela custa 5 mil dólares, tá? 4.999 dólares, se fizermos uma conversão direta, que não é a forma correta de se fazer isso aí, dá em torno de 5x5, 25 mil reais, né? Está mais ou menos dentro do preço que está sendo vendida, por exemplo, a Meteor 350, né? Da Roenfield, que está nessa faixa aí, 24 mil, 24 mil e pouco, com frete passando um pouquinho de 25 em alguns locais, mas vamos lá, moto com motor em V, com cara de moto custom, que é mais legal, um motor de 296 centímetros cúbicos, um motor que entrega o piloto a 9 mil RPM, 30 pontos, aqui no site está trazendo 30.3, o Bill trouxe 30.7, vamos colocar 30, né? 30 cavalinhos de potência, o que vai mudar isso com relação a Meteor 350, por exemplo? Ela vai entregar mais velocidade final, Com certeza ela vai ter mais velocidade final na estrada e vai entregar um pouquinho mais em situação de estrada. Em situação de cidade, acaba ficando a mesma coisa, uma moto que tem aí, chega aí aos 1.92 kgf de torque, uma moto com câmbio de 6 velocidades, é interessante também, tá? Lembrando que a Meteor só tem um câmbio, aliás, a plataforma J da Roenfield inteira tem câmbio de 5 velocidades, né? Fazendo comparativo aqui, a grosso modo, né, cara? Uma moto que aparentemente, né? Roda de liga leve, freio ABS nas duas rotas, que é obrigatório aqui no Brasil também, para motos acima de 300, se bem que ela tem menos de 300, 298, né? 296, vamos colocar assim, centímetros cúbicos, mas enquadra ali nas 300 cilindradas, tem que ter freio ABS. Motorzão em V, que é legal demais, né, cara? Show de bola. Iluminação Full LED, uma moto que certamente vai dar uma bagunçada no coreto, né? Porque, vamos pensar bem, não tínhamos opções nenhuma. Aí a Roenfield traz a Meteor 350, na sequência traz a Classic 350, e na sequência traz a Hunter 350, né? São motos que estão batendo a casa aí de, né, vamos colocar assim, quase 10 mil motos por ano, né? Um pouquinho menos, talvez, juntando as três. Mas é um mercado que acaba chamando a atenção de outras marcas, né? É isso que eu estou falando desde o início lá, e com certeza, daqui a pouco, esse movimento aumentando aqui no Brasil vai chamar a atenção de Honda e Yamaha também, né, cara? Essa moto, ela vai, certamente, competir em pé de igualdade, principalmente com a Classic 350. Se tiver preço, né? A Shinerai, geralmente, tem uma política de preço que não é tão abusiva, né? Quanto outras marcas mais hegemônicas, vamos dizer assim, aqui no Brasil. E é uma moto que, certamente, vai fazer muito barulho. De acordo com o próprio Bill, lá no vídeo do canal dele, ele fala que essa moto pode ser lançada ainda esse ano, né? De acordo com informações que ele obteve do próprio Thomas, que é o diretor-geral da Shinerai aqui no Brasil. Que ela está em processo de homologação, não sei se inicial ou final, que demora o processo de homologação, mas que a intenção da própria Shinerai é colocar essa moto à venda ainda neste ano de 2024, meu filho. Então, tem muita coisa nova acontecendo aí e eu quero saber a sua opinião. Vai de Meteor 350, vai de Classic, vai de Hunter, vai de nova QJ Motors aqui no Brasil, né? Mais uma chinesinha chegando no pedaço. Vai esperar as motos da Lifan, que também podem fazer parte do bolo aí, né? Pelo menos três novas motos. Não sei exatamente das três qual que a Shinerai vai colocar primeiro, se estão em fase de homologação, se está terminando ou não. Mas o fato é que esse mercado muito nos anima e ele promete para o ano de 2024. E a sua opinião é muito importante. Comenta aí para nós o que você achou dessa história toda. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Dá aquela moral para a gente continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade para vocês todos os dias da semana, inclusive final de semana. Excelente sabadão para todo mundo, excelente domingo amanhã e uma excelente semana que se inicia. Um abraço, um beijo e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Valeu! Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É, isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.